Olá! O cartão Santander EA Advantage Gold pode ser uma excelente opção para você que deseja acumular milhas e também ter descontos nas lojas parceiras do banco. Se você se interessou, continue assistindo esse vídeo. Com esse cartão, a cada dólar gasto, você pode acumular uma milha, mas também pode acumular o dobro se gastar na American Airlines. Você também tem a possibilidade de ganhar uma milha extra se fizer compras em moeda estrangeira. Esse cartão também tem alguns benefícios, como por exemplo o programa Esfera, onde você pode trocar pontos por produtos e ainda sua fatura pode ser paga em até 40 dias. Além disso, você pode parcelar a sua fatura em até 24 vezes e ainda realizar saques na função crédito em todo o território nacional. No entanto, um ponto negativo desse cartão é a presença da anuidade. Porém, clientes Select ou Private Santander têm descontos de 50% nesse valor. Então, vale a pena você analisar se vale ou não a pena ter esse cartão. Se você se interessou por esse produto, a solicitação é feita diretamente no site do Santander. Lá você vai preencher um pequeno formulário e depois só aguardar a análise do banco em relação à sua proposta. Se você quiser saber mais detalhes desse cartão ou de outros produtos, acesse o nosso portal. E também inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube para conferir mais informações. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho